Alcatraz tinha o sistema de segurança mais avançado do mundo. Ela era monitorada a cada segundo por guardas fortemente armados. Ficava numa ilha na Baía de São Francisco, nos Estados Unidos, cercada por águas geladas e lotadas de tubarões. Mas três criminosos espertos conseguiram praticamente desaparecer desse presídio de segurança máxima à prova de fuga. Como? Nós desvendamos essa estratégia habilidosa de sobrevivência. Vai ser como se você estivesse lá. Este é o... Como sobreviver a uma fuga da prisão de Alcatraz. Usada como prisão militar no século XIX, Em 1933, o governo estadunidense decidiu que os criminosos mais perigosos do país ficariam em Alcatraz. Isso mesmo. Aqueles que nenhuma cadeia comum conseguiria manter. Al Capone e George Machine Gun Kelly foram apenas alguns dos gangsters, ladrões e assassinos mais infames. Mas durante os 30 anos de funcionamento, cerca de 15 mil criminosos perigosos passaram por esse lugar. O ladrão de bancos, Frank Morris, foi um deles. Esse bandido profissional foi condenado pela primeira vez aos 13 anos e escapou de várias prisões. Mas lá pelos 30 anos dele, a condenação chegou a Alcatraz numa sentença de 14 anos. A prova de fuga, certo? Ok, não pra ele. Em 1962, Frank arquitetou a fuga mais impressionante da história. Se quiser saber como ele e outros dois presos conseguiram, continue assistindo. Como eles usaram um aspirador de pó para perfurar a parede. Por que instrumentos musicais foram tão importantes? E como eles usaram capas de chuva para sobreviver às águas geladas? Primeiro passo. Faça amigos. Frank Morris chegou à ilha de Alcatraz, a 2,5 km da costa de São Francisco, e logo se aliou a Allen West, que também era mestre em escapar. Eles se conheceram num presídio da cidade de Atlanta. Era a segunda vez que Allen estava preso na ilha. Então, ele conhecia muito bem o lugar. Ele reparou que uma das saídas de ventilação da cela B não estava funcionando. Era a escapatória perfeita. Eles começaram a montar um plano. Foi aí que perceberam que outros dois detentos que também estiveram em Atlanta estavam em Alcatraz. Então, os irmãos John e Clarence Anglin, ladrões de banco, foram recrutados. Segundo passo. Arrume um trabalho. Allen conseguiu a tarefa de pintar o telhado do bloco de celas onde ele ficava. Assim, ele teve a chance de mapear uma rota. Quando estava pintando as paredes de fora da prisão, ele encontrou um cano que estava ligado ao duto de ventilação quebrado. Esse trabalho também possibilitou que o grupo escondesse algumas ferramentas e materiais numa oficina improvisada. Terceiro passo. Seja habilidoso. Como Allen tinha acesso a ferramentas, eles construíram uma furadeira usando um motor de aspirador de pó quebrado. Isso ajudou eles a fazerem pequenos buracos nas paredes da cela de cada um. Eles também criaram uma técnica para enganar os guardas, fazendo esculturas no estilo de papel machê com sabonete e papel higiênico. Quarto passo. Escute a música. Os presos de Alcatraz tinham uma hora por dia para praticar um instrumento musical. Ou seja, dezenas de músicos amadores faziam barulho ao mesmo tempo. O grupo aproveitou essa brecha para cavar nas celas, uma colherada de cada vez. Eles usaram a furadeira e afiaram as colheres que roubaram da cozinha para cavucar as paredes de 20 centímetros de espessura. Os buracos eram os menores possíveis para atravessarem. Demorou meses, mas finalmente chegaram a um corredor sem guardas. Eles usaram papel machê para cobrir as paredes e esconder os buracos. E na noite da fuga, deixaram nos travesseiros as esculturas incríveis no formato de cabeças quase idênticas às deles. Mas durante a contagem, nenhum vigia percebeu que três detentos tinham sumido. Sim, eu falei três. O próprio Alan West, no plano cuidadoso que bolou, não se atentou para o fato de que ele não cabia no buraco da parede da cela dele. Quinto passo. Não pule na água. Você deve estar animado para fugir e pular direto na água. Mas tem dois quilômetros de distância entre a ilha e a costa. É provável que você morra de hipotermia, se afogue ou seja comido por tubarões. É por isso que os irmãos Anglin construíram um bote usando capas de chuva que roubaram da fábrica da prisão. Assim que o grupo saiu despercebido, o próximo desafio era sobreviver à água. Sexto passo. Se esconda. A versão oficial diz que os fugitivos morreram no caminho. Mas alguns anos depois, a mãe dos irmãos começou a receber cartões de Natal e fotos. Em 2018, um homem enviou uma carta para a polícia de São Francisco alegando ser John Anglin, na época com 83 anos. Frank, o cérebro por trás do plano, teria morrido em 2008. E o irmão de John Clarence, em 2011. As autoridades não acreditaram no relato. Mas se for verdade, isso significa que eles conseguiram escapar e se esconder por quase 60 anos. Mas nem todos os criminosos acabam atrás das grades. Temos algumas dicas para te ajudar a sobreviver se você for vítima dos bandidos. Veja aqui, no Como Sobreviver.